Olá pessoal muito bem vindo ao canal então eu vou fazer um vídeo aqui hoje com o Stene de um erro que estava acontecendo com ele aqui na turiva aqui na marcação de ponta aqui porque ele estava passando um pouquinho na baliza lá de trás e estava dando diferença na baliza ou seja o carro estava entrando para queimar a faixa então às vezes um pouquinho à toa que vocês passam da diferença então foi bom que a gente aprendeu né Stene a corrigir o erro ele aprendeu o que fazer porque vocês tem que corrigir você está vendo que vai queimar tem a dica né então a gente sempre dá inclusive já dei no canal olha o retrovisor do lado direito para ver se está visualizando a baliza livre do lado direito se tiver não vai queimar mas se vocês não tiver vendo está comprometendo né o carro ali vai queimar a faixa então vocês tem que acertar de frente então a gente tem que entender isso tá não adianta a gente ficar só no básico e está preparado né onde eu sei que muita gente às vezes acaba reprovando né porque não olha aqui quando vai ver queimar a faixa então a gente vai estar passando aqui mostrando tentando mostrar aqui como que a gente vai ajustar isso aí para corrigir esse erro beleza Antônio então a gente vai fazer errado de novo isso é bom para ele desenvolver também aprender a corrigir caso isso aconteça a gente não quer que aconteça mas tem que estar preparado então fazer a marcação aqui mas a proposta é mostrar onde ele vai errar para poder corrigir valeu então vamos lá certo pessoal ó primeira 3 de mão olhar para fora e o retrovisor também retrovisor também tá aqui tem que olhar marcou o primeiro ponto no adesivo jogou o volante todo para a direita pessoal aqui na descida é só soltar o freio para marcar o primeiro ponto e soltar um pouquinho embreagem e o carro já vai tá ali ele tem que achar o ponto da embreagem um pouquinho só para poder o carro não descer para frente toma cuidado quando estiver treinando aqui ó descer um pouquinho tá vendo e vai ter que achar o ponto da embreagem ali tá vendo o carro andou um pouquinho foi bom até vocês observarem então conseguiu pegar o ponto da embreagem aqui tem desnível aqui na baliza tá e eu vou tá dando essa dica aqui também agora para vocês marcou o terceiro aqui que tá passando um pouquinho vai acertar o jogo deu certo olhou ó deu ruim deu ruim também vai marcar primeiro ali marca no meio tá foi isso observe que a carro dele tá muito para dentro a traseira ó vai queimar a faixa tá vendo vai para fora de novo valeu Antônio dá um joinha aí valeu bom treino amigo aqui pessoal observa tá vendo que a traseira tá chegando para cima do meio pode vir mais Stênio tá bom só dá dica aqui pessoal aqui pessoal tá distante aqui atrás ó só que aqui tá vindo para a faixa ó aqui ó tá queimando ó como é que ele vai saber disso olhando esse retrovisor aqui ó né Stênio ali você tem que olhar ali lembra que eu falei tem que olhar ali você tá vendo a baliza ali não só tô mostrando pra vocês entenderem mas ele não tá vendo tá vendo então a frente do carro já entrou né ó ó e você não tá vendo a baliza o que que significa que vai queimar a faixa né tem recurso tem o que que vai fazer deixa o volante igual tava Antônio Stênio ele já sabe pessoal que eu expliquei todo pra cá que tava pra cá ó isso tava assim o volante todo o que que ele vai fazer se ele forçar ali ele vai queimar então pessoal se acontecer isso ó algum espaço vocês vão ter na frente então vocês vão ter que o máximo possível lá com o volante pra direita que aí a frente vai pra direita e a traseira vai vir pra esquerda saindo da faixa então joga o volante pra direita e quando a frente vai pra um lado a traseira vai pro outro joga a primeira primeira Antônio Stênio olhar pra fora ó e o máximo possível aqui na frente ó pode ir Stênio devagarzinho soltou o freio ele vai descer um pouquinho pessoal que aqui é descida tá isso que eu queria falar ó pronto já consegue ver a baliza lá Stênio ainda não ainda não freia freia Stênio tá bom consiga um pouquinho né um pouquinho então pessoal forçou aqui o máximo na frente ó beleza aqui eu vou mostrar pra vocês agora ó tá vendo faixa sal bastante agora ó agora ele vai desfazer o volante todo né sempre pro lado e pro outro ó pra dar ré todo né Stênio igual você fez naquela hora né seta pra direita tá entrando e dá rézinha e agora ele vai ajustar o carro ó vai medir ré ó vai medir ré ó tem mais ó até a linha a frente tá Stênio beleza aqui ele já acertou a roda tá vendo olha a diferença ó uma coisa que ia dar errado ó ia queimar a faixa ó perfeito perfeitinho ó frente pra dentro a direita pra dentro então a situação que dá errado acabamos corrigindo aqui na baliza viu ficou perfeita a baliza né mostrei aqui pro pessoal por fora como ia queimar a faixa se você insistisse por isso que é bom vocês olhar o retrovisor aqui pessoal ó do lado direito ó tá o que que acontecia ele tava marcando aqui na pontinha no meio tá aí tava entrando um pouquinho como ele tava entrando um pouco na traseira olhando aqui no interno pouca coisa então tava fazendo com que a faixa e é o carro entrasse demais um pouquinho na na baliza tá e a gente já corrigiu aqui né esse erro que tava tendo por isso que é bom treinar e fazer a baliza aqui também pra vocês verem como é que tá entrando então deu super certo viu que a gente deu uma corrigida aqui então se sem entrar demais pessoal olha aqui o retrovisor não viu a baliza o carro já tá dentro da vaga joga a frente toda o volante todo pra direita igual a gente fez mesmo vai de primeira um pouquinho máximo que vocês puderem depois vocês diverte o volante todo novamente da ré e pega a frente do carro alinhando igual a gente fez aqui ó tá aí vocês conseguem fazer a baliza perfeito vai até mostrar pro examinador né que vocês tem entendimento né ali ele vai sentir até vontade de aprovar vocês porque vai ver que né já soube corrigir o carro ali já vai ver que vocês tem noção de direção então isso é importante vocês entenderem depois eu vou até fazer um vídeo explicando o giro do volante pra vocês entenderem como é que ele funciona na primeira e na ré tá pessoal que aí na hora dessa situação né nervosivo vocês vão saber o que fazer também vão entender então desde já é peço pra você que não é inscrito no canal se inscreva no canal ative todas as notificações pra toda vez que eu colocar um vídeo vocês receberem de primeira mão tá se gostar do vídeo dê um joinha aí tá o youtube vai entender que o vídeo tem conteúdo então quero agradecer a Stene aí por mais um vídeo aí mais uma participação mais um aprendizado e mais uma ajuda que a gente tá dando aí pro pessoal né Stene tá a gente não quer que isso aconteça na prova não mas isso acontecer já sabe o que que vai fazer valeu então abraço a todos pessoal até o próximo vídeo dá um joinha aí Stene pro pessoal sorrisão valeu